Olá, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta mais uma vez aqui no canal. É sempre isso que eu digo na entrada desse vídeo. Bom, hoje vai ser vídeo de produtos acabados dos últimos meses por aí. Tem bastante, bastante acumulação aqui e eu não vejo a hora de me livrar desses vidrinhos. É por isso que eu vou gravar logo esse vídeo pra vocês. De produtos acabados do primeiro, desses últimos meses aí passado. É, gente, tem de tudo aqui. Acabou muita coisa. Que eu vou acumulando as embalagens aqui e mostrar pra vocês que eu adoro também ver vídeo de produtos acabados. E aqui eu vou dar meu feedback desses produtos, se eu compraria de novo ou não e qual é a nota que eu dou pra ele. Então, bora lá assistir esse vídeo. Bora lá, primeiro eu vou aqui aleatório, tá? Eu vou tentando pegar por categoria, mas eu vou aleatório porque a bagunça aqui tá grande. Então, eu vou primeiro pegar esse aqui, que foi o shampoo da Natura Plant. Esse shampoo aqui, gente, é até legalzinho, bonzinho, mas de tanto usar, meu cabelo vai pesando e ele vai ficando estranho. Ele parece que vai se acostumando com o shampoo e vai ficando estranho. Então, eu sempre tento trocar meus shampoos e condicionadores pra meu cabelo não se acostumar. Eu não sei porquê, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, sim. Esse daqui eu dou uma nota 8 pra ele. É bonzinho, o preço até tá mais ou menos, tá em dia. E eu não vou usar de novo, não. Acho que não. A embalagem eu vou guardar porque a Natura, o refil, sai bem mais barato. De shampoo, eu vou pegar logo o shampoo aqui também, que é esse daqui. Ah, esse daqui da Palmolive. Shampoo e condicionador da Palmolive. Esse daqui é o para cabelos opaco e quebradiço. Muito bom esse shampoozinho aqui, viu? Vocês às vezes dizem que não compensa, não sei. Mas meu cabelo se dá muito bem com esse shampoozinho assim mais baratinho, gente. Ele é muito bom. O condicionador, eu adoro o condicionador dele. Muito bom mesmo. O shampoo nem se fala. Cheirinho gostoso. Eu adoro cheirinho. Ah, cheirinho de perfume. Cheirinho de cabelo gostoso, cheiroso. É muito bom. E nota 10. O meu cabelo, meu tipo de cabelo, gente, ele é nota 10. E olha que meu cabelo é oleoso, viu? Eu tenho que estar lavando um dia assim, um dia não. Então, pra mim, nota 10. Ele é muito bom mesmo. Preço, dura bastante. É muito bom. Eu disse que eu não ia por categoria, mas eu acho que eu vou por categoria. Vamos lá. De corpo, de cuidados, eu... Corpo não, que de corpo eu não tenho nada. Eu tenho pra rosto. Sabonete facial da Zeta Skin. É um dos melhores sabonetes faciais que eu já usei na minha vida. E olha que eu usei já a Actine, já usei da Vichy, já usei de várias marcas. Mas o melhor foi esse daqui, ó. Esse sabonete líquido facial. Todos os tipos de pele. Esse azulzinho da Zeta Skin. Ele derrete maquiagem. Ele tira toda a sua maquiagem. Muito bom mesmo. Adoro. Nota mais do que 10. Nota mil. Rende muito. O preço é muito bom. Ele é em média R$24,00 por aí, gente. Na farmácia. Eu compro ele sempre. Acabou, sempre tô comprando. Eu tenho até dois deles lá no banheiro. Porque um fica no box quando eu vou tomar banho. E tiro a maquiagem mesmo no chuveiro. E tem um também na minha pia. Porque quando eu só lavo o rosto, tiro ele. Olha, é muito bom. Pra quem usa maquiagem, que tem pele oleosa. Ele é muito bom mesmo. Adoro. Ele não fica ressecado. Dá uma sensação de refrescância. Ah, é maravilhoso. Recomendo demais esse produtinho aqui da Zeta Skin. Muito bom. Ah, da Zeta Skin também tem esse esfoliante facial. Esse aqui tá na embalagem antiga. Porque a embalagem é essa aqui, a nova. Esse esfoliante aqui da Zeta Skin também é maravilhoso. Digo que ele tem uma abrasividade média. Ele não é tão fraco e nem tão forte. Ele é médiozinho. E realmente faz uma bela de uma esfoliação. Isso aqui durou uma eternidade. Eu acho que durou uns dois anos. E tinha ainda até um pouquinho de produto. Só que ele venceu. Então, assim, eu não vou usar produto vencido na minha cara, na minha face, né? Muito bom. Esse esfoliante também é do Nota 10 da Zeta Skin. Maravilhoso. De cuidados ainda, eu vou pegar esses dois protetores. Esse protetor aqui da Natura. Esse daqui é papel oleosa. Geocreme protetor. FPS 60. E UVA 20. Esse protetor aqui é maravilhoso. Eu sempre compro. Quando acaba, já tem outro destoque, minha filha, pra não acabar. Porque esse pronto aqui é maravilhoso. Ele não deixa a sua pele branca, esbranquiçada, seca. Nem parece que você dá de protetor solar. E dá super certo pra você usar como uma base. Eu não gosto muito de protetor solar com cor. Eu prefiro usar a base em cima do protetor solar. Porque nunca os protetores solares com cor dá certo pro meu tom de pele. Então, eu fico laranja demais, eu fico branca demais. E o outro protetor solar, esse da Nivea Sun. É... FPS 50. Eu... Não gostei muito dele não, gente. Percebo que esse aqui protege mais do que esse daqui. Porque eu percebo. Dependendo das minhas manchas. Esse daqui, as minhas manchas, elas não escurecem. Mas quando eu passo esse e vou pro sol, escurecem. Não é que eu vá pro sol. É que eu... Fique... É... Vá com um ambiente calorente, entendeu? Então, eu percebo que esse aqui, as minhas manchas, elas dão uma escurecidinha com ela aqui. Eu vejo que elas ficam assim. Ai, não tá me protegendo direito, entendeu? Eu acho que sai com mais facilidade da pele quando você soa. Que ela não protege em relação a isso. É questão de suor e tal, sabe? E principalmente quando a gente usa máscara. Eu percebo que ela sai muito rápido do rosto. Então, assim, é bom no dia a dia você passar em casa e tal. Mas uma coisa mais potente, não recomendo não. O bom é o preço. Preço, legal, bacana. Mas eu não recomendo muito não. E não vou comprar de novo. E minha nota vai ser 7 pra ela. Já que eu tô na linha de rostos, de cuidados para o rosto. Vou com esse daqui, ó. É claricure creme. É isso. Reduz e previne rugas e linhas de expressão. Esse produtinho aqui é maravilhoso. Vou comprar sim. Ele é muito bom. Eu vejo aqui que minha pele fica bem mais hidratada. Ele contém o ácido hialurônico. E ele é hipoelergênico. Não dá alergia. Ele cuida das suas marquinhas de expressões. Faz com que seu roxo fique mais viçoso, luminoso. E ele clareia também. Ele tem benefícios como o ácido hialurônico. Também faz a pele clarear mais um pouco. E ele dá firmeza. Realmente você fica com a pele de bundinha de neném. Vai dormir, minha filha. Aí, ó. No outro dia você amanhece com a cutis maravilhosa. Muito bom e preço maravilhoso. Nota 10 pra ele também. Esse clare, cure e creme. E agora, meu bem. Vamos dizer o de gotas de encantamentos da Ruby Rose. Isso aqui durou uma vida. Eu usava isso aqui todos os dias para se acabar antes de vencer. Que ia vencer agora em... Ia não. Já venceu em julho de 2021. E eu usava todo santo dia. Olha que sem maquiagem. A nota que eu daria pra ele seria uma nota baixa. Por quê? Eu não vi diferença nenhuma nas maquiagens. Isso aqui diz que é regulador de oleosidade. Mas não regulou nada. O bom porque tinha complexo de vitamina B5 e vitamina E. Mas não vi diferença não. E esses vidrinhos assim, né? Antigamente era uma febre, né? Esses vidrinhos aqui da Ruby Rose. Mas não vi diferença na minha pele oleosa não. Nota 6. Acho que dou uma nota 6 pra esse produtinho. Acho que nem se vende mais. Então vai ser nota 6 pra esse produto. Que tem coisas melhores hoje em dia. E até tem uma linha nova da Skincare, da Ruby Rose. Que é bem melhor. E primer tem esse aqui da Jasmine. Esse primer também durou uma eternidade pra se acabar. E olha que ainda tem um pouquinho. Ele é muito bom. Gostei. Eu acho que não se vende mais. Foi uma das primeiras linhas também da Jasmine. Durou uma eternidade. E ele venceu agora no mês... Ele venceu não. Ele venceu no mês 6 de 2021. E ele disse que tinha proteínas de arroz, forte fixação da maquiagem, pele macia. Forte fixação... Não tinha esse negócio de forte fixação. Mas a pele realmente ficava bem macia. E eu percebi que ele dava um efeito melhor nos poros. Era bonzinho. Eu vou dar nota 7, sabe? Só por isso mesmo. Porque ele não fixava a maquiagem. Mas a pele ficava muito gostosa. Quando eu passava, aí passava o produto na pele. Ficava assim, muito gostosinho. Tem uma base acabada aqui nos produtos acabados. Foi essa base... Base... Foi essa daqui, ó. Da Ruby Rose. Até que enfim, minha filha. Essa base aqui acabou. A Ruby Rose nem tem mais pra vender essas bases aqui. Que foi a sensação da Ruby Rose. Ela foi conhecida nacionalmente por causa dessa base aqui. Isso mesmo. Só que essa base tem um probleminha. Ela ocasiona muita espinha na cara. Ela tampa os poros. E aí os poros vão criando sebo, oleosidade. E vai tampando. E aquele negócio se infecciona em flama e vira uma espinha nessa cara. E dava muito isso em mim, sabe? Mas o reboco dela era perfeito, gente. Durava o dia todo. Essa base aqui. Eu tenho até outra guardada. A L4. Essa aqui foi a L3. Que era do tom ideal da minha pele. Gente, muito boa. Nota 8 por causa que ela ocasionava espinha. Mas ela é muito boa. Gosto muito dela. E tem também outros. Deus produtos de cosméticos. Não. Um só, na verdade. O outro eu não sei nem por que tá aqui. Que não deveria estar. Porque ela não sei por que estar aqui. Bom, foi esse daqui, ó. O pó solto da Luizance. O HD Studio Fix. É a Studio Fix? Não, foi eu que inventei. É HD Studio Pó Fixador. Ele é maravilhoso esse pózinho, gente. Que pena que isso acabou, ó. Não tem mãos. Nada. Nada, 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 nada. Muito bom esse pó fixador. Nota 10 pra ele, da Luizance. Ele não deixava as minhas linhas marcadinhas. Realmente, ele chupava, assim, todo o óleo, toda a oleosidade. Deixava a minha pele veluda. É a coisa mais linda do mundo. Eu adoro esse pózinho aqui. Que pena que eu não consigo mais encontrar dele. Ele era o branquinho. O transparente que o povo fala, né? Mas ele era branquinho. Muito bom. Nota 10 pra ele. Ah! Tem dois perfumes. Desculpa, mas esse aqui não vai. Acho que eu esqueci. Esqueci de jogar a embalagem. Mas tem esse daqui, ó. Que eu botei ontem aqui na caixinha dos produtos acabados. Esse daqui da linha Luisa Brunet. Eu não sei nem se eu vou fabricar mais. Tem um pouquinho aqui. Mas o negócio aqui, o borrifador, não sai mais nada, ó. Sabe? Fica só fazendo a zoadinha. Mas não sai mais nada. Então eu não consigo mais usar o resto do perfume que tem aqui dentro. Eu não consigo nem arrancar isso aqui. Aí como tá velhinho, jogar fora. Eu gosto muito desse showinho aqui da Luisa Brunet. Esse perfume aqui é muito bom. Gosto bastante dele. Poderosa. Luisa Brunet poderosa. Muito bom. E eu dou nota 10. Gosto muito dos perfumes da Avoncinha. Amo os perfumes da Avon. E sempre como os perfumes da Avon. E por último. Desodorante da Dove. Ah! Adoro esses desodorantes. Rolam da Dove. Dura uma vida pra mim também, gente. Isso aqui dura uns 3, 4 meses. Esse aqui tem cheirinho de quê, meu Deus? Não tem cheirinho de nada. Eu acho que tem cheirinho de Dove. Tem cheirinho de Dove mesmo. É muito bom esse creme em Rolam. Adoro. Dura uma vida. Melhor do que aqueles desodorantes spray. E não fica grudento no tecido da blusa. Não fica duro. Não fica diferente, sabe? Muito bom mesmo. Eu recomendo. Bom, gente. Acabou os produtos acabados desse mês. Até que fim vou me livrar dessas embalagens. Vou guardar tudinho. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, um cheiro no coração. Deixa aqui o teu like também, que ajuda bastante aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!